Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E aí, estão trabalhando muito? O que vocês estão fazendo, tá? Eu achei que estava balançando. Gente, eu vim mostrar pra vocês, olha, uma ideia super bacana pra vocês aí, tá? Desculpa, gente. É, olha só, gente. Ainda dá pra vocês fazerem. Peso de porta de fuxico, olha só. Fiz a florzinha de fuxico, peguei aqueles baldes de desinfetante, né? Cortei, coloquei um fuxicão aqui. Aí, botei esse babadinho aqui de... 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 como é que é o nome? De frufru aqui, né? Que eu fiz, olha. Vou mostrar aqui pra vocês, gente, olha como é que ficou bonitinho, olha. Vou baixar pra vocês verem, olha. Olha como ficou bonitinho aí, ó. Tá? Olha lá. Aí, botei isso aqui, ó, colei. Até comprei mais cola. E aí, vocês têm aí um presente aí pra vocês estarem presenteando ou estarem vendendo, tá? Olha, ficou bonitinho. Minha sogra disse que vai fazer pra... que elas vão fazer um sorteio na quinta-feira na igreja, né? Ela falou assim, menina, que ideia bacana. E ela vai fazer, né? Aí, ela vai fazer pra levar pra sorteio. Até doei uma bolsa, né? Porque sempre quando tem coisa lá, eu faço doação pra elas. Aí, ela só não tem esse verdinho. Então, assim, depois se vira pro verdinho. Entendeu? Então, gente, viu? Ó, baratinho, vocês pegam o fuxico aí que vocês... O tecido aí que vocês tiverem e você faz. Aí, voltando, olha só. Quero montar um jogo de cozinha, olha só, gente. Um jogo de cozinha. Olha assim, gente, essa estampa, olha. Que foi lá do meu amigo, né? Olha. Gente, essa estampa eu achei, assim, uma cor neutra, né? Cor muito... muito bonito. Meu filho, só um instantinho. Voltando nossos trabalhos. Ó lá. Aí, eu fui e fiz esse tapete aqui, ó. Meu filho, ele chegou nervoso. Deixaram ele preso na sala de aula. Aí, olha só, fiz o tapetinho. Ele é muito estressante. Olha lá, fiz o tapetinho. Fiz essa passadeira aqui, olha. Olha. Porque aqui, ele... O povo pede muito passadeira. Tem umas mulheres que... Pede muita passadeira. Aí, esse aqui, gente, esse... Eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui... Ele é simples de fazer. Gente, tá muito quente aqui no rio. Ah, esse é muito fruso. Olha lá. Aí, ó, gente, eu tô esperando meus panos de prato, que até agora não chegou. Gente, que bagunça, né? Deixa eu ver se é o mesmo. É. Minha caixa aqui, gente, tá cheia de pedacinho. Aí, a linha sai, ó. Aí, gente, vocês podem aproveitar e fazer o peso de porta. Peso de porta. Tem uma amiga minha aí que diz que tá adorando essas ideias. Olha, me perguntaram como era o link pra entrar no meu grupo. Gente, é só deixar aí o número que eu adiciono, tá? O grupo lá já tem muito tempo, já acabei, voltei de novo. Porque tem muitas meninas que me acompanham e pediram, tá? Hoje, eu saí pra mim ir na rua, mas eu ia ver uns tecidos de base, né? Eu não consegui, porque tá muito quente. Aí, a gente só entrou no mercado e voltou. Aqui, ó. Quero fazer uns tapetes de, de fufu. Ó. Pega a minha tirinha aqui que já tá cortada, ó. Já não tô deixando, ó. Gente, pra fazer isso aqui, vocês que decidem a largura do que vai ser. E aí, gente, começar a gravar, né? Aí, é complicado, né? É muito complicado. Esses dias eu consegui, eu tentei gravar um cara de vídeo e não consegui, gente. Porque não deu. Então, vamos lá, tá? Aqui, ó. Agora, a gente pega outra tirinha. Deixa eu ver. Eu deixei tudo cortado aqui, ó. Pra andar mais rápido. Gente, fica muita pontinha. Minha caixa tá cheia de pedacinho, assim, ó. Aí, depois, a gente vai, vai emendar tudo. Ó. Ao invés de um pedacinho, já, você vê isso que já ajuda pra fazer outro. Ó. 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 Olha, esse já não dá. Aí eu vou usar outro. Aí aqui eu já vou emendar ele no outro, né? Depois eu vou cortar a linha. Deixa eu ver se esse aqui dá. Olha lá, vai que tá ficando, ó. E aí, gente, voltando pra mostrar pra vocês, gente. Não deu tempo de terminar o vídeo mostrando pra vocês como é que fica o passo a passo. Porque infelizmente chegou a gente, tá? Então, ó, como eu tinha falado aí no começo, tá? Ficou a passadeira. Fiz dois tapetes. E vou fazer a tampa do vaso, tá? Ó, não tem erro. Já tem vídeo aí explicando, ó. Tá? E fiz, ó, os dois tapetes. Aí eu vou fazer a tampa do vaso. Se alguém quiser como jogo de banheiro, eu levo como jogo de banheiro. Se quiser com o jogo de cozinha, levo o jogo de cozinha, tá? Porque eu tenho uma cliente que ela gosta de passadeira. Que ela fala assim, Chele, eu boto na cozinha, coloco no banheiro, aonde dá pra me colocar, Eu tô colocando, tá? Isso aqui é lindo. Então, eu fiz assim. Agora eu vou fazer a tampa do vaso, tá? Gente, ficou uma graça, né? Uma cor. Tá? Olha, não tem erro aí. Tem vídeo aí que eu já ensinei a fazer, tá? Então, eu vou fazer isso. Tá bom? Agora eu vou fazer a tampa do vaso. Elas, as pessoas mandam separar, né? E falam, tô indo. Aí eu tenho que parar tudo, né? Fazer pra gente atender cliente, ó. Aí vai ficar a passadeira. Tá? Ó. Tá bom? E agora, gente, eu vou montar a tampa do vaso. Tá bom? Quando eu tirar foto, tá? Eu ponho lá na minha... Na comunidade, vocês verem como é que vai ficar. Tá bom? Então, é isso, gente. Ó, curte aí. Compartilhe, tá? Deixa seu joinha. Vamos lá. Preciso pra chegar aos 30, tá? E vamos produzir mais bastante. Ó, a ideia que eu dei do... Do peso de porta, tá? Que é um fuchico, né? Flow normal, tá? Todo mundo sabe fazer. E vocês podem estar montando aí jogo de peso de porta. Pra estar vendendo o preço aí. Se sigam, tá bom? E quem me acompanha nas redes sociais aí, né? Eu tô em várias coisas aí, tá? Mas quando eu respondo, gente, é muita coisa. Então, agora eu tô numa correria. Porque eu tô produzindo. Eu quero deixar tudo pronta a entrega. Tá? Tem cores? Não. Só tem esse aqui. Igual uma pediu um jogo de banheiro todo verde. Eu falei assim, não. Eu tenho que deixar tudo... No retalho, gente, eu consigo vender. Agora, no crochê, esse negócio de pronta entrega, que é complicado. Tá? Mas, tipo assim, caminho de mesa de crochê, Se eu tiver, eu vendo bem. Tá? Mas eu não tô... Eu tenho umas coisas que eu tenho que fazer aí pra viagem aí. Um presente. Só que eu ainda não consegui ainda terminar. Se eu vou passar o dia das mães, eu tenho que focar na minha missão. Que eu tenho que fazer minhas coisas. Tá? Então, gente, é isso. E até o próximo aí. Curte aí, tá? Compartilha aí. E é isso, tá bom? Tchau. Tchau.